Olha só, já faz um bom tempo que eu tô querendo trazer esse vídeo aqui pra vocês e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, mano, se você gostou da ideia, quer mais, já deixa aquele like que tá ligado, né? Mas hoje a história aqui é o seguinte, mano, eu tô com uma pessoa muito importante que ela há muito tempo atrás já jogou Blocks Fruits e hoje em dia ela não joga mais. De vez em quando ela veio jogando, mas ela não sabe o que está acontecendo com o jogo. Eu estou falando basicamente da Lauritia! Oi, Lauritia! Oiê! Bom, ela tá aqui presente só pro espírito, né? Porque ela não tá no jogo. Sim. Ela basicamente tá vendo a minha tela, então, tipo, ela sabe o que tá acontecendo. Ó, quer ver? Vou fazer o teste. O que eu tô fazendo agora, Lauritia? Pulando. Correndo, no dash, correndo, deu dash, deu dash e agora tá girando em círculos, girando em círculos. Parou, pulou, pulou. Agora tá pulando. Pulou mais uma vez. Amor, já deu. E, bom, acho que você já pode ver também que essa ilha aqui você não conhece, né? Não. É. Bom, basicamente, desde quando... Quando você saiu, amor, qual foi a última fruta que tinha... Qual a fruta última que você lembra que lançou? Tinha acabado de sair aquelas alove, aquelas... Aquelas... Aquelas frutas novas, que saiu um monte nova. Nossa, você parou de jogar quando você é o alove? Não. Foi um pouco depois, quando as frutas estavam ficando mais bonitas. Hum... E você não faz a mínima ideia de que fruta é essa aqui que eu tô usando, né? Hum... Não. Olha, eu acho que você nem chegou a ver essa frutinha aqui, né? Não. É. Então, tem muita coisa aí pra eu poder te mostrar, mas isso não é pra agora, porque basicamente... Essa fruta, né? Eu te chamo pra mostrar extra fruta. Essa fruta que você tá vendo é a kitsune. Ela é a nova fruta que, sabe, você pode ver, né? É... É... Você tinha perguntado pra mim o que era aquela conta na fatura? Era isso aqui, ó. Do cartão, ó. Ah, por que? Ela é cara? Olha, ela... Atualmente, ela tá custando 4 mil robux. É... Ah... 4 mil robux, assim, só pra você ter uma ideia hoje, de comprar, tipo assim, 4 mil robux, né? Tem que lembrar... Não é 4 mil robux. Mas 4 mil robux é 280 reais. Meu Deus do céu. É... Bom, e aqui estamos com ela, olha só. E eu vou lhe mostrar o poder incrível que essa fruta tem. Primeiro, ó. Você já pode ver que ela cria rabos em mim, né? Eu tenho caldinhas, tá vendo? Ah, ela que tá criando isso? Exatamente, ó. Tanto que eu vou fazer o seguinte. Eu vou te demonstrar. Eu vou pegar uma outra fruta aqui. Porque eu queria te mostrar, tipo, esse último mundo. Mas eu, particularmente, não gosto de ficar aqui. Porque eu não sei se você percebeu. Ele sempre chove. Sim, sim. Tem outras coisas, né? Que a Laurinha não conhece, não sabe. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, né? Mostrando aí pra Laurinha as coisas. E, mano, comentem isso se vocês querem que eu faça, tá? É... Eu vou lá pra mansão. Que eu acho que é o lugar mais icônico que tem. E aqui já parou de chover, ó. Tá vendo? É só de lá que chove. Você fica naquela ilha, chove. E, ó. Você pode ver... Deixa eu tirar todas as coisas. Que eu acho que, tipo, às vezes, como eu tô com muita coisa. Isso, às vezes, acaba te... Chamando um pouco a atenção. Mas, ó. Vou tirar aqui também. Eu acho que você... Quando você saiu, tinha esse menu? Tinha. Tinha. O menu tinha. O menu tinha, né? O menu tinha. Tem que perguntar, né? Porque eu não lembro exatamente... Ô. Dá pra... Dá pra sair. Pronto. Aqui, achei. Então, ó. Vamos lá. Você pode ver como é que eu tô. Ah, isso daqui que você tá vendo é da minha raça, tá? Tipo, hoje tem a raça V4. Tem outras coisas. Mas, aqui, ó. Se a gente vir aqui... Vou colocar Kitsune novamente. Você vai ver que eu vou ganhar uma caldinha, ó. Tá vendo? Ganhei a caldinha. Uhum. E, ó. Você pode ver que, por enquanto, eu tô correndo normal, certo? Mas você tava com duas. Sim. Porque ela é, tipo, como se fosse a fúria da Dragon, né? Tipo, você vai com o tempo e você vai ganhando mais. E o limite é três, ó. Eu posso vir aqui, ó. Ela tem clique, ó. Tá vendo? Eu tô clicando. Uhum. Tipo, não tá dando dano porque eu tô com dano em espada. Tá. Mas, assim, é só pra poder mostrar pra você as habilidades. Ó, tá vendo que eu ganhei duas caldas? Mas, olha o jeito que eu tô correndo aqui agora. Hã? Pique cachorrinho? É. E quando eu dou dash, ó. Opa, quando eu dou dash, olha o que acontece. Caraca, tu. Tipo, flutua. Aham. E, ó. Daqui a pouco, eu vou chegar a três caldas, ó. Três caldas é o limite dela. E daí eu corro mais rápido, dou dash. O que que tem essas bolinhas? Uns cocôzinhos atrás. É, meus filhinhos. Ah, seus filhinhos cocô. Ó, e aí... Aí a gente tem as habilidades dela, tipo... É... Nessa forma híbrida, né? Que primeiro a gente tem o Z, que é essa daqui, ó. Que ela joga os negócios lá na frente. É, meia bomba. Meia bomba. Aí a gente tem essa daqui, ó. Hum... Interessante. A gente tem o C, que eu acho que é a que mais impacta, ó. Cria a bolona aqui, ó. E aí... Pou! E aí... Pá! Poxa! Explode tudo. Legal. E daí a gente tem o F, que é essa daqui que vai pra frente. Meia bomba. O legal do X, que é essa que você falou que era mais ou menos, é que, por exemplo, ó. Vou chamar aqui esse daqui. Se eu apertar o X pros dois, ó. Pega os dois lá, ó. Tá vendo? É. Não pegou. Calma aí. Tem que acertar. Tem que acertar. Não, não, é que ela travou aqui, ó. Tinha o pau ali no meio. É, era isso. Aí, ó. Se eu jogar aqui, ó. Pega nos dois, tá vendo? Nice. Ô, essa ideia é legal. Curtir. Curtir. E, bom, o que é mais importante, tipo assim, tô te mostrando esse por... Vamos dizer assim, só por... Como é aquela palavra quando você faz, tipo... Eu não vou saber falar a palavra. Curiosidade? Não, não. Cordialidade? Pô, eu não sei o que você tá querendo falar. Enfim, só tô fazendo isso pra poder mostrar pra você a forma híbrida. Mas o que eu quero mostrar é a transformação. Olha só. Aham. Quando você pega três caudas aqui, ó. Tá vendo que aqui tá piscando? Aham. Não tá mostrando pra você, pessoal. Mas tá piscando ali. Se eu fizer isso aqui, ó. Ué? Que lindo! Caraca! E tem tempo? Até a... Outro fúria infinito? Até a fúria que ia acabar. Eu acho que é infinito, né? Tipo, eu vou gastando enquanto eu tô fazendo as coisas. Mas, ó... Mas você vai ganhando mais. É, se eu bater eu ganho mais. Eu posso dar dash, né? Caraca! Você pode ver que quando ela corre, ela abre o boquinha. Nossa, tá bem feitinho, né? Não tá bem feitinho? Sim, tá muito bem feito. Aí a gente tem as habilidades, né? Que tem o Z, que é essa habilidade aqui. Se eu acerto, amor, ela tem uma habilidade diferente. Ó, se liga só. Eu vou vir pra cá. Aham. E quando eu acerto esse Z, ela vira outra coisa, ó. Oxi! Essa é a mesma habilidade. Só que quando eu acerto é uma coisa e quando eu erro é outra. Ah, entendi. Então, ó, tipo, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Tá, entendi. Aí você sabe quando você acertou e quando você errou. Exatamente. Aí agora a gente tem o X, que é aquela que sai ligando um ao outro. Que aqui no caso, ela faz assim, ó. E cria essas caudas. Destrói o mapa todo, caraca. É, acontece. E vai destruindo tudo pelo caminho, ó. Vai destruindo, ó. Aqui, ó, junto. Oxi! Eu errei. Ah, tá, tá. Tudo bem, tem problema. Pera, cadê o NPC que tava aqui? Achei que foi empabado no chão. Será? Ó, deixa eu chamar os dois aqui. Porque já chamamos os dois, fica tudo certinho, ó. Usou pra cá, ó. Ué? Errou. Moura, desculpa. As habilidades aqui já se passaram no tempo. Você tá meio zarou aí, viu? É, o sono, é o sono. Ó, aí pegou aqui, ó. Pronto, agora acertei. Respeita a minha história. E daí cria... Pega fogo em tudo. Exatamente. E daí cria aquelas caudas ali. Depois a gente tem o Fox Fire, que é essa daqui, ó. Olha como ele fica. Hum, eu gostava desses de segurar. É o bafo, é o bafo do cachorro. Moura, é uma raposa. Uma raposa, é bafo da raposa. E daí, por último, a gente tem o F, que é o... Né? Uhum, uhum. E daí fica pegando fogo. E aí, o que você achou? Cara, é a mais legal, né? De todas ou não? Tem alguma mais legal? Olha, eu acho a mais legal. É que, na verdade, tem uma coisa que é mais legal ainda e vai fazer você falar, nossa, essa é a fruta mais legal de todas. Só que eu precisava de alguém. Ah, tá. Ah, eu sei, a pessoa monta. Poxa, mas aí você estragou total surpresa. É que ficou muito óbvio. Nossa, eu só ia andar na garupa. Não, e o que é legal é que essa fruta, tipo assim, ela tem várias coisas que, tipo... Por exemplo, se você quiser andar pelo oceano com ela, você pode, ó. Ela anda na água. Caraca! É. Nossa, isso é muito bom. É que é tudo muito longe também, né? É, esse mar aqui, as coisas são bem, bem longes. Mas o que é mais curioso é que se você parar, ó, você cai na água. Então, não fica andando. É tipo aquelas areias movediça. Tem que andar. Se não, você começa a atolar. Olha, agora eu só queria saber onde tava o cara pra eu te mostrar montadinho. Eita. É, eu acho que ele tava em algum lugar por aí. Deve ficar uma gracinha. Ó, amor, consegui encontrar alguém aqui e, olha, se... Veja esta cena. Tá vendo? Não, e o mais legal é que, tipo assim, eu posso literalmente fazer tudo com a pessoa montada. Então, ó, eu posso usar as habilidades, ó, tá vendo? E qual que é o intuito? Nenhum, só fazer graça. Não, você pode carregar a pessoa, a pessoa fica aqui comigo. Tipo, é uma... É, tipo, num... Não tem função nenhuma. É. Até onde eu saiba, não tem, né? Pode ser que tenha alguma, mas, tipo, ó, eu consigo usar as habilidades, ó, tá vendo? Tipo, eu tomo dano, ó, sou eu que tomo dano, ó. A pessoa não toma dano, tá vendo? Aham. Então, tipo assim, é... E se a pessoa se transformar e montar em você? Não dá. Eu já tentei fazer isso. Ah, gracinha. Eu ia ficar só assim. É, mas você não ia ganhar nada fazendo isso. Ah? Ah, não tem problema. E aí, gostou? Gostou? Curti. Eu dou 10 barra 10. É, seria a sua fruta favorita? Muito da hora. Sim, ia ser a minha favorita, eu acho. Acho que eu só não ia usar tanto porque eu ia ser a que fica na garupinha. A que fica na ali garupa? É, aham, na garupita. Ah, eu gostei também, gostei, gostei. Na verdade, é uma das minhas frutas, virou uma das minhas frutas favoritas, né? Será que é a favorita de muita gente ou nem? Olha, tem uma pessoa aí que se chama a raposa, a raposinha aqui, que virou o amor da vida dele. Ah, sim, imagina. Ele e a fruta viram uma coisa só, deve ser. Mais do que uma coisa só, diria eu. Bom, Laurinha, mas é isso. Espero que tenha gostado. Mostrei a kitsune. Rapaziada, ela literalmente tá incrível. Mano, não tenho o que falar dessa fruta e, cara, se você não gostou, é só porque ela tá cara.